Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Já vou começar a falar de futebol, pode? Pode, lógico. Puta, como eu gosto de futebol? Cara, eu tô começando... Saber que eu nem tenho time. Nunca gostei de futebol. Então você vai aprender agora. Tem uma grande seleção, que todo mundo fala até hoje que ela não ganhou, que é a seleção de 82. Do Brasil. É, Zico, Sócrates e tal. Os caras, putz, eram geniais. E machucou, na época, o Reinaldo e o Careca também. Ambos machucaram. Que era o centroavante, o Reinaldo Atlético Mineiro, o Careca, acho que na época do São Paulo, o Guarani, acho que era do São Paulo. Putz, os caras eram monstros. Aí eles machucaram. Aí o Tele Santana teve que trazer e trouxe o Serginho Chulapa do São Paulo, que era um jogador ruim pra caramba. Fazia um monte de gol e tal, mas ele era um cara grossão. E uma vez eu vi uma entrevista com ele. E os caras falaram, pô, Serginho, como é que é jogar... É ter jogado em 82? Aí ele falou uma coisa, eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, puxa, pra mim foi uma honra ter jogado ao lado daqueles caras. Eu sabia que eu tava num outro nível. Que é o que todo mundo falaria dele. Que ele poderia falar, eu já ouvi em 82 ao lado do Sócrates, do Zico, do Falcão. Nossa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, Reis Osato, quando a gente ouve esse tipo de declaração, você fala, putz, o cara é de fato humilde. Que é o que todos nós deveríamos ser em relação à própria vida. Você não precisa nem ser o sujeito mais especial frente à vida. Oh, meu Deus. Como também, não é que você vai virar um zero. Você vai descobrir a sua importância, as suas coisas, a sua verdade. E é aí que eu acho. Eu acho que a análise ajuda a gente a isso. Porque essas coisas grandiosas do ego, a gente chama de identificação. A gente se identifica ao nosso pai, à nossa mãe, ao nosso sobrenome, à nossa cidade. A gente tá falando de Santo André aqui. São identificações. A gente acha, isso é importante, importante pra você. É nada. Não, porque eu sou fulano de tal. E daí? Então, no fundo, o que realmente importa? A sua verdade. O que de fato é verdadeiro pra você. A gente chama em psicanálise isso de simbólico. Aquilo que você, de fato, pode reescrever a sua história de vida a partir, por exemplo, de uma análise, que é o que a gente tá falando, um tratamento. Como é que você pode reescrever o seu passado, que não muda mais. Você ressignifica o passado. Você nunca... Ah, vou voltar lá atrás pra mudar. Esquece. Você ressignifica. Você pode reescrever uma nova vida. Isso vai ser importante pra você. Pode coincidir de ser importante pra humanidade. Lógico que pode. Claro, o Freud é um exemplo. Mas, putz, o Freud era muito humilde. Em vários momentos ele falava umas coisas e falava, caramba, o cara poderia ser muito mais arrogante, prepotente, né? Ou se auto-referenciar. Gente, como eu sou demais. Menos, 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 menos. Agora, isso, o Lutz, precisa de muita análise, né? Isso é desinflar o ego. Não é fácil. Não é fácil. Porque o ego, ele supostamente nos garante. Por isso que a gente tem... Tem um termo, inclusive, na psicologia que eu gosto muito, que eu acho muito interessante. São os mecanismos de defesa inconsciente do ego. Então, vamos lá. Quais são? Vou dizer alguma. Negação. Eu nego. Ô, Leandro, você não tá bebendo demais? Você não é alcoólatra? Você tá louco? Que alcoólatra o quê? Não, eu bebo socialmente. Ô, Leandro, você não gasta demais, cara? Seu cartão de crédito tá sempre estourado. Você ganha cinco mil, gasta oito. Não, ok. Eu mereço. Eu trabalho pra caramba. Então, o cara nega e racionaliza, né? Ele tenta te convencer, né? Uma vez eu li um livro sobre os pecados capitais. Eu tava lendo vários e aí chegou, né? Inveja, o cara foi entrevistar um pai de santo. Aí o pai de santo falou, vou incorporar aqui, sei lá, o espírito. Aí o cara entrevistou o espírito. O cara falou, oi, como é que é a inveja? Aí o espírito falou, putz, essa é a parte mais difícil. Ele falou assim, ninguém aceita, a gente só vê a inveja do outro, né? Então, ele falou assim, todo mundo chega no centro de espírito, sei lá, de umbanda, você lembra? O cara falou, ó, você tá carregado de inveja. Você tem que chegar em casa e tomar um banho de sal grosso. Aí o cara chega em casa, a mulher dele, e aí, querido, fui lá no centro. Fale, putz, tô carregado de inveja, preciso tomar um banho de sal grosso. Aí a pessoa falou, tô muito invejado. Mas não foi isso que o espírito falou, né? Carregado de inveja, sua. Agora, se ele falar isso, o centro de espírito se esvazia no outro dia. Não vai mais ninguém, né? Total. Claro, né? Porque é o ego, né? Então, eu não tenho defeito, eu só tenho virtudes. Ou só tenho os defeitos que me interessam, que é o caso do sofredor. Ninguém sofre, eu falo, mas gente, como eu sofro. Então, o analista, ele não compra essas ideias rapidamente, né? Ele fica mais esperto com isso, né? Porque são artifícios do ego pra iludir a pessoa. O ego é uma grande ilusão. E aí, por isso que a gente discorda, nós psicanalistas, muito da autoajuda. Que a gente acha que influa o ego da pessoa. Autoajuda e influa o ego? Infla o ego. O que você considera como autoajuda? Então, porque a gente acha que depois o sujeito quebra a cara. O que eu estou criticando de autoajuda? É importante eu deixar clara a minha posição, né? Eu acho que a autoajuda, lá atrás, eu lembro, eu me recordo, eu li livros de autoajuda quando eu tinha 15, 16 anos e me faziam pensar. Eu acho que as pessoas, uma parte das pessoas estão muito mal, muito mal mesmo. E ela vai buscar ajuda. Vai na religião, vai na autoajuda, vai na psicanálise, vai no centro espírita. E ela está certa, ela tem que procurar o que é melhor pra ela. O problema de todo o discurso da autoajuda é que depende de você, basta você querer, basta você se esforçar. Porra, gente, a vida não é assim. Você tem que se esforçar, claro, tem que querer, óbvio, porra, claro. Não adianta você ficar deitado na cama, porque não vai acontecer nada. Agora, eu acho que a autoajuda cai numa certa ingenuidade. Por exemplo... É meio superficial, né? É meio superficial. Quando eu tinha, eu tenho 56 anos, quando eu tinha, sei lá, 20, 30 anos, muito tempo atrás, o coaching era uma coisa super séria. Era super séria, eu lembro. Era uma coisa pra ajudar o sujeito a mudar de emprego. Então, vamos repensar aqui junto as suas habilidades. Pô, vamos ver o seu currículo. Pô, na entrevista, quando o cara te pergunta, o que você fala? Eu achava super importante. Hoje virou uma babaquice. É coaching de emagrecimento, é coaching de beleza, coaching de criança. Eu nunca vi isso. Como coaching de criança? Pra que criança precisa de coaching? Hoje você precisa brincar. Então, o resultado. Tudo vira comércio. A psicanálise pode virar também. O podcast pode virar comércio. Tudo vira comércio hoje em dia. Então, eu acho que esse mercado de autoajuda, eu acho que... Se deformou. Acho que perdeu a linha. A linha, eu acho que virou uma coisa hoje, uma coisa meio religiosa. Entendo. Então, quando o sujeito chega na psicanálise, ele vai achar, puto, o analista vai dizer o que eu tenho que fazer. Que eu só preciso acreditar em mim que vai dizer, não, você pode acreditar em você, inclusive não dá certo. Assim é a vida, né? Então, resultado. Vamos tirar um pouco que isso acaba virando uma carga extra na pessoa. Então, os psicanalistas, vida e regra, eles são críticos à autoajuda. Autoajuda, sim. Acho que autoajuda, religião, servem como primeiros passos. Mas é o que você falou. Depois a pessoa se quebra, né? Sim, eu acho. Que é o que eu vejo. Mas é importante também ela se quebrar. Sim, eu acho que ela aprende. Mas, por exemplo, Lutz, eu faço uma comparação com emagrecer. Tá. Você vai ficando mais velho, claro, você engorda. Não é que você engorda mais, você emagrece menos. Você continua comendo, só que você emagrece mesmo, você deveria comer menos, porque o seu metabolismo tá mais lento. Mas você quer emagrecer, o que você tem que fazer? Comer menos e fazer a ginástica. Qualquer tipo. Movimento esse corpão. É o que você gosta? Então faça. Todo dia. Tem que fazer. Todo dia. Aí eu vou no médico, ele vai me dar um remédio pra que eu possa emagrecer. Existe. Chama-se butramina. E ajuda. Mas você não pode tomar mais remédio a vida inteira. Ah, vou tomar pra sempre remédio. Eu não preciso fazer nem ginástica e nem parar de comer. Aí eu como pizza com Coca-Cola e tomo remédio depois, gente. Não é isso. O remédio é pra te dar uma ajuda no começo, depois é muita comer menos, restrição alimentar e que é uma mudança de hábito alimentar e atividade física. Então, quando a gente cai pro mundo do mental, também no fundo é assim. Você quer mudar a sua vida? Você vai ter que repensar muitas coisas. Agir diferente, fazer coisas diferentes, apostar em novas coisas. A psicanálise, ela tenta lutar contra a resistência que há dentro da gente. A gente tem uma resistência. Uma vez eu vi o Drauzio Varela falar que é um cara magro, corre e tal. Ele falou, vocês acham que eu amo correr? Cinco da manhã eu levanto e eu amarro o cadarço dos meus tênis, assobiando. Ele falou, não, eu odeio. Só consigo me alegrar quando o corpo tá quente, lá depois do primeiro quilômetro que eu já tô suando. Aí é uma delícia. Ele falou, mas até isso é um saco, uma coisa chata. Algo dentro de mim fala, fica na cama. Isso vale pra tudo, né, gente?